Aéreas e marítimas, toquem jogar pra começar! Patrulha canina pra patrulheira aérea! Bem-vindo ao patrulheiro marítimo! Filhotes, estão preparados pra mergulharem nesse resgate em seus novos trajes marinhos da patrulha? Preparado pra espirrar água? Toquem um filhão! Sky! Isso aí! Toquem jogar pra começar! A Mama Polvo está procurando o bebê dela! O Zuma encontrou o bebê polvo, mas ele precisa da ajuda da Sky pra coletar dois chocalhos pra atrair o bebê de volta pra casa! Vamos salvar o dia! A patrulha marítima está a caminho! Sky! Na escuta, o Zuma encontrou o pequeno bebê polvo perdido, mas ele precisa dos chocalhos pra atrair o bebê até a mãe dele! Quando você vira um chocalho, lade até ele pra coletá-lo! Mergulho explosivo! Mergulho explosivo! Delicioso! Nado fantasticão! Mergulho explosivo! Belo giro de folha! Hum! Delicioso! Cuidado! Ups! Uh-oh! Bom trabalho! Ótimo! Impulsionamento de velocidade! Nado fantasticão! Hum! Delicioso! Obrigado! Mergulho explosivo! Delicioso! Ótimo trabalho! Belo espirro d'água! Coletar o chocalho! Use o seu dedo muito bem! Way to go! We found the chocalho! Hum! Delicioso! Mergulho explosivo! Nado fantasticão! Perfeito! Delicioso! Nado fantasticão! Mergulho explosivo! Mergulho explosivo! Ui! Muito bem! Você encontrou chocalho! Só falta um chocalho pra encontrar...